Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Pedro E hoje gente, eu estou aqui pra jogar Roblox e explicar aqui pra vocês nesse vídeo Por que que eu parei de fazer vídeos Então gente, hoje eu vou começar aqui o vídeo da... Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da noite Ações que se ajuda muito, meu conecto, bora lá Deixa eu colocar uma... Play Eu vou explicar pra vocês gente Por que eu não estou mais fazendo mais vídeo e meu vídeo não tá com thumb Então, primeiramente eu vou explicar por que eu não tô fazendo mais vídeo né Porque me perguntam isso Pedro, por que você não tá mais fazendo mais vídeo? Pedro, cadê os vídeos? É Pedro, cadê os vídeos? Aí, eu tentei explicar duas vezes lá no Bomber e não deu certo Então eu vim aqui pro Roblox Eu gravei uma vez só pra ver se dá certo e deu Então gente, eu vou explicar aqui pra vocês Que o meu gravador, ele não tava pegando muito E quando eu gravava, quando eu ia ver o vídeo pra ver se dá certo pra eu ir pro YouTube O vídeo não aparecia Não aparecia ali quantos MB o vídeo tinha E o vídeo não aparecia Eu falei, pô cara, como que eu vou gravar? Aí gente, eu restaurei meu celular, tá? Alguém restaurou, não foi eu gente Desculpa Meu celular restaurou do nada Que nem naquela vez que eu perdi E eu perdi minha conta do Roblox de novo Agora é Pedro Underline F-O-O-O-O-O-O 34 Algumas pessoas já sabiam Sabiam, né? Porque é meus amigos Mas eu troquei de conta Eu não tô com mais a Pedro O Pedro Gouvello com F Agora eu tô com outra Que é essa daqui Ih gente, como eu falei Meu gravador não tava pegando Então eu não tava conseguindo fazer o vídeo Só que agora, gente Restauraram meu celular Eu baixei tudo de novo Meu irmão baixou tudo de novo Eu fui fazer um vídeo, gente O vídeo não deu certo É porque eu perdi um monte de partida lá no Boomer Só que, gente, eu não sei Eu não queria mais postar esse vídeo Aí eu tirei o vídeo, eu acabei com o vídeo pra não postar mais ele Só que, gente, o vídeo tava lá O vídeo tava lá, eu falei, opa, o vídeo tá aqui? Então eu vou gravar no Boomer E explicando pra galera por que que eu não tô fazendo mais vídeo Só que tem que ter, tem que ter Tem que ter aquele Boomer que não deixa eu ganhar Eu ia fazer jogando um evento e explicando Só que nesse evento eu tava com meio que tiração com a minha cara E eu não tava conseguindo ganhar nenhuma Aí eu falei, pô, mano, já que eu não consegui gravar no Boomer Eu vou gravar no Roblox E como esse jogo aqui eu não se estressa Eu consegui gravar Agora eu tô gravando aqui pelo Roblox Mas vai ter mais Bomber, tá? O Boomer não acabou Calma, calma, calma Não acabou Jogar aqui no difícil aqui E, gente, eu já tô bem bom nesse jogo Se vocês quiserem me adicionar, gente, o meu nome é esse aqui, ó Eita, tem um monte de gente aqui Cadê eu? Eita, poxa Ah, eu tô entrando, não dá Mas, gente, meu nome é Pedro Com P maiúsculo Só P maiúsculo É tudo junto Underline É tipo um... Esse é meu nome, gente Que tá embaixo aí do level 33 Em cima da minha vida de 1400 Esse é meu nome Aí vocês colocam lá E quando vocês forem falar Que vocês vão me mandar pedido Fala aí pra mim primeiro Porque daí eu adiciono, beleza? Ou se eu mando seu nome aqui embaixo Aí eu vou lá e te adiciono Só que você também tem que aceitar, né? O primeiro pedido Gente, eu vou jogar com vários inscritos, beleza? Eu vou até gravar um vídeo Mas se vocês quiserem gravar o vídeo Agora a gente vai jogar aqui, né? Já que eu expliquei E, gente Por que que não tá tendo mais thumb no meu vídeo? Bom No vídeo que eu tinha postado Eu tentei abrir lá pra colocar thumb O negócio não abria Sim, gente O negócio não abria Ficava aparecendo lá que não quer abrir Não sei o que, não sei o que E não abria Não abria Aí, gente Eu falei Pô, cara Agora eu não vou mais conseguir fazer thumb Pelo menos hoje eu vou conseguir fazer Mas, gente Eu vou ver lá tudo de novo, beleza? Eu vou ver lá Talvez agora eu vou conseguir fazer uma thumb Beleza? Eita Um baú, gente Um baú Vamos ver o que vai vir Um baú Não 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 quero Dá muito dano Só que só com o móvel de munição Essa daqui dá muito dano E com 17 munição Preciso recarregar minha arma E agora, gente Vou ter que mexer no meu gravador Porque senão é para o vídeo Eita, tá vindo a manada Eu já tô bem bom nesse jogo, tá, gente? Gente, eu não vou só gravar Roblox Eu vou gravar outros jogos Que agora que eu abaixei meu celular Abaixei um jogo de caminhão Abaixei de novo o Block Man Go Só que eu não tô mais com a minha conta Eu abaixei também outros jogos Eu vou gravar um monte de jogos pra vocês aqui agora Vamos ver Caraca, eu já upi bastante nível Gente, se vocês quiserem conversar comigo Pelo WhatsApp Vai lá na minha comunidade Do meu canal, né, no meu canal Aqui, esse vídeo mesmo, tá no meu canal Aí você vai lá na Finalmente com o chefe Você vai lá na comunidade do meu canal E vê lá que Tem um link lá que é o meu grupo de WhatsApp Que eu converso com o pessoal Tá bom, gente? Ninguém, parceiro? Desculpa, gente É porque eu sou forte, é meu gato, tá, gente? Acho que eu vou explicar, gente Errou Olha, eu jogo muito Olha, eu jogo muito Meu Deus, é pra pular Acho que eu vou conseguir matar esses homens, gente Matei, galera Dezoito mil, cara Ó, gente Tampa Olha essa arma aqui, gente Olha essa arma, galera Olha, gente Eu vou melhorar minha arma, eu acho Eu ganhei sem cérebros Bora abrir aqui E pavimenta Vou ter que vender minha arma rara, mano Quanto que eu vou ganhar Quanto que eu vou ganhar? Duzentos e quarenta e cinco Caps E é incomum Galera, eu vou melhorar minha arma, beleza? Quanto que custo? Três mil Beleza Então, galera Vou deixar nesse vídeo pra vocês Se você já gostaram Deixa muito like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Falou